As lojas do ramo já se prepararam e reforçaram os estoques aqui no município de Linhares com novidades para atrair e atender a demanda. Só que o país está passando por um momento de recessão econômica, o que implica em economizar. Por isso os comerciantes já observaram um aumento no número de consumidores que estão pesquisando mais antes de comprar. A procura já é bastante, mas ainda é pesquisa de preço ainda. Todo mundo está pesquisando, vem nas lojas, mas ainda está aquela... Comprar mesmo que é bom nada. Nada ainda. Segundo alguns comerciantes o movimento ainda está fraco e as vendas de materiais escolares tendem a aumentar com a proximidade do ano letivo. E para incentivar o consumo, as promoções é uma das alternativas para atrair a atenção dos consumidores. A gente tem que ter criatividade e fazer alguma coisa diferente. Então esse ano nós fizemos a opção de fazer um raspe ganho. Além do desconto que a pessoa já tem de até 25% pagando a vista, ela pode também ganhar uma cartelinha do RISC e ter um desconto de até mais 30%. E para quem ainda não foi às compras, o consultor financeiro Abel Fiorotti dá dicas de como economizar na hora de adquirir o material escolar. A principal dica é que os pais pesquisem as ofertas em várias lojas antes de efetuar as suas compras. Buscarem produtos em promoção, conversar também com seus filhos de forma que ele consiga aproveitar alguns itens que vai diminuir o despejo e ao mesmo tempo sobrar recursos no seu orçamento. Uma outra dica também muito importante é você ao invés de comprar a lista de compra para o ano todo, você poder comprar ela para um semestre. E aí lá para o mês de junho, julho você fazer a compra do restante do material. Alguns colégios exigem a lista completa, mas você pode negociar isso de forma que você consiga equilibrar o seu orçamento.